Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre farmacologia pediátrica, parte 2, farmacodinâmica. No vídeo anterior sobre farmacologia pediátrica, o primeiro vídeo, a primeira parte do assunto foi discorrido sobre farmacocinética, que é a parte da farmacologia que estuda todas as passagens da substância em diversos ambientes orgânicos, desde sua administração até a sua eliminação. É dito de forma simplística e didática que a farmacocinética é o estudo do que o corpo faz com a substância que lhe é administrada. Existem os passos que foram definidos como a absorção, a distribuição da substância, a biotransformação dela para que seja eliminada com maior facilidade e a eliminação propriamente dita. Esse vídeo é sobre a farmacodinâmica, é uma outra parte da farmacologia. Ela avalia todas as consequências do contato dessa substância com o corpo humano ou com o corpo vivo que ele recebe. E a farmacodinâmica é interpretada de maneira simplista também, de maneira didática, como o estudo dos efeitos que a substância provoca no corpo, ou seja, enquanto a farmacocinética estuda o que o corpo faz com a droga, a farmacodinâmica estuda o que a droga faz com o corpo. Tanto a farmacocinética como a farmacodinâmica estão sujeitos na população pediátrica a alterações de comportamento devido à diferença de anatomia, fisiologia, performance de metabolização e muitas outras questões que fazem com que, como é dito, na maioria das fontes bibliográficas que tratam de anestesia e de tratamento pediátrico de qualquer forma, quando comparado com um adulto, que a criança não é um adulto pequeno. Ela apresenta muitas nuances que levam a forma de estudá-la de maneira diferente, levando em consideração os aspectos relacionados à ontogenia, que é o estudo do desenvolvimento do indivíduo desde a concepção até a sua maturidade. Portanto, é importante que essa população seja tratada e estudada de maneira diferenciada segundo todos os aspectos que incorporam e que são incorporados pela diferente fase da vida em que se encontram. Isso se reflete na prescrição de uma substância, na formulação de um tipo de tratamento determinado na escolha, tanto de espaçamento de doses, como propriamente na dose a ser escolhida e o parâmetro a ser escolhido para cálculo dessa dose. Portanto, a dose deve ser preparada segundo aspectos que são escolhidos e, diferentemente de uma droga para outra, uma variável pode ser superior à outra na confecção dessa dosagem. Pode ser escolhido o peso, a altura ou até o índice de massa corpórea. Mas, muitas vezes, esses aspectos são inadequados devido à transferência daquela quantidade de miligrama, ou por quilo de peso, ou por altura, ou por IMC, a uma criança sem alteração dos aspectos logísticos de confecção dessa dose, de estudo dessa dose, de cálculo dessa dose. O peso utilizado para cálculo de dose, ele começa a ser mais ou menos semelhante ao que se usa em termos de miligrama por quilo de peso, na criança, a partir de um ano de idade, quando começa a ter uma semelhança estrutural um pouco maior em relação ao adulto. A área corporal também é utilizada para cálculo da dose após um ano de idade, em algumas situações, e assim, dependendo da substância a ser utilizada, deve ser conhecido o melhor meio de se calcular a dose. Também uma coisa importante em relação à farmacodinâmica e cálculo dessas substâncias é o fato de que a maioria dos estudos, e não são muitos quando comparados com os estudos em adultos, são realizados em animais, devido a aspectos éticos e a tentativa de redução de risco em relação a testes terapêuticos em crianças. Portanto, aqui entra outro aspecto que é relacionado à filogenia, que é o estudo da evolução de espécies e que muitas vezes limita a capacidade de interpretação ou de utilização do estudo em animais como inferência para resultados em crianças. Tudo isso deve ser feito com muito cuidado, mas como foi falado no vídeo anterior sobre farmacocinética, os estudos em crianças estão aumentando um pouco no seu volume, na sua replicação, devido a legislações que se encontram em voga a partir de 2007, principalmente no Reino Unido e na comunidade europeia em geral, como incentivo a estudos, quando de utilização de drogas novas em crianças, desde que se adotem políticas de proteção, como, por exemplo, redução da quantidade de amostra sanguínea para estudos de farmacocinética e farmacodinâmica e assim com maior proteção. Outras estratégias têm sido utilizadas, como estudos populacionais, que levam a uma necessidade menor de retirada de amostra de cada um dos indivíduos estudados naquele grupo populacional e assim havendo uma maior possibilidade de avançar com esses estudos farmacológicos em crianças, principalmente nas menores, nos recém-nascidos e nos lactentes. Em relação ao estudo propriamente da farmacodinâmica, como objeto central de um comentário, a resposta à droga depende da maturidade dos receptores, da maturidade do processo de transdução da interação da droga com o receptor e da maturidade tessidual da resposta da mensagem gerada por essa interação entre droga e receptor. Esses três passos de importância na resposta normal a uma substância muitas vezes encontram obstáculos na criança recém-nascida ou no lactente devido à imaturidade em um ou mais desses três setores da farmacodinâmica. Portanto, não é incomum respostas paradoxais, como por exemplo a resposta a benzodiazepínicos em recém-nascidos e lactentes, que podem eventualmente apresentar agitação após a administração dessas substâncias, principalmente em relação ao diazepam, que também tem um comprometimento farmacocinético importante nessa fase por dificuldade de metabolização e retenção muito mais prolongada. Portanto, a resposta tanto ortodoxa quanto a resposta paradoxal podem ser mais intensas e mais prolongadas quando da administração do diazepam. Também já foi comentado em relação à logística da coleta de amostra de sangue nessa população. A determinação é que exista um limite de volume coletado nessas crianças que seja no recém-nascido, por exemplo, de 3% da volemia em quatro semanas de estudo ou 1% no máximo por vez de cada coleta que seja realizada. Portanto, essa limitação deve ser imposta na tentativa de manter um padrão ético de pesquisa protegendo a integridade da criança. E também a possibilidade dos modelos baseados em população, como foi dito, e também modelos baseados em fisiologia, observando as respostas e, assim, usando substitutos como, por exemplo, respostas fisiológicas a uma determinada substância ao invés da coleta de amostra sanguínea. É um método de substituição, não é a variável diretamente envolvida na administração da substância, mas é um recurso que se utiliza na tentativa de preservar a proteção da criança. Também a avaliação dessas respostas fisiológicas em substituição às variáveis de resposta direta devem ser muito bem escolhidas e utilizados métodos validados, que sejam replicáveis caso haja repetição do estudo em questão. Nessa faixa etária, ainda, uma outra preocupação é a farmacogenética. É a apresentação de indivíduos que apresentam, eventualmente, desmorfismo relacionado a metabolismo, enzimas que são produzidas em maior ou menor quantidade ou produzidas com alteração molecular que impede a sua boa performance. A farmacogenética não deve ser confundida com a otogenia. Ela não faz parte de uma evolução natural da média daquela espécie, daquela população. Também leva em consideração a farmacogenética alterações de receptores. Existem uma série de patologias que cursam com alteração genética de receptores, como, por exemplo, miastenia grave, entre outros. É de se notar, por exemplo, a importância dessa farmacogenética na utilização da mercaptopurina, que é uma substância que é utilizada em quimioterapia, em várias indicações, onde o aumento da atividade enzimática sobre ela pode levar à hepatoxicidade por aumento da produção de subprodutos metabólicos que têm essa ação agressiva sobre o fígado. E a redução da atividade metabólica em alguns indivíduos com alteração genética dessas enzimas pode levar à manutenção de concentrações de mercaptopurina elevada por tempo prolongado e, assim, com o risco de supressão da medula óssea. A farmacodinâmica também envolve o estudo da toxicidade das drogas e a sua comparação entre a apresentação de toxicidade em adultos e crianças, como, por exemplo, no surgimento da supressão do crescimento da criança, que utiliza corticosteroides de maneira crônica. A maior incidência de hepatoxicidade com ácido valproico, a síndrome de infusão do propofol, muito mais comum nas crianças do que nos adultos, embora ainda rara nas crianças, mais comum nas crianças do que nos adultos. E uma outra preocupação, que é relacionada à falta de formulações pediátricas para muitas drogas. Uma fonte de erro, por exemplo, muito passível de acontecer é a dosagem errada do fentanil, por exemplo. Se o fentanil é administrado na dose de 2 microgramas por quilo de peso, por exemplo, num adulto de 80 quilos, seria igual à administração de 3,2 ml. Ao passo que, numa criança de 4 quilos, essa dose geraria um volume de 0,04 ml. Essa transformação de diluição para doses acertadas na criança, com a falta de formulações pediátricas, leva a maior chance de apresentação de erro de dosagem. Também a farmacovigilância, que é a parte da farmacologia que estuda, entre outras coisas, a avaliação, o levantamento, a compreensão, o estudo, a prevenção e o tratamento de intercorrências de intercorrências oriundas da utilização de medicamentos, como efeitos colaterais, superdosagem, entre outros, que leva ao conhecimento de, por exemplo, a administração de droga no idoso ser muito mais sujeita à complicação devido à limitação hepática e renal e a polifarmácia, que em geral é presente na faixa etária dos idosos. Isso em comparação com a criança, que também apresenta uma chance maior de comprometimento devido às nuances já apresentadas relacionadas à ontogenia, que levam à diminuição da capacidade enzimática em tenra e idade, como nos prematuros, nos recém-natos e ainda nos lactentes, assim como a diferença de volume de distribuição, diminuição de capacidade de eliminação, entre outras. Outro assunto interessante em relação à anestesia pediátrica é a presença de delírio muito comum nas crianças abaixo de 5 anos. É necessário que seja feita a prevenção ou a tentativa de utilização de recursos que possam reduzir essa apresentação, que, como disse, é mais comum em crianças abaixo de 5 anos. E essa prevenção pode ser alcançada com a utilização de uma boa analgesia, utilização de inalatórios mais solúveis que levam a uma eliminação mais lenta e gradual e, assim, a um despertar mais tranquilo, a utilização de opioides ao fim da anestesia, ao fim da cirurgia para prevenir dor no pós-operatório, como doses analgésicas de fentanil, utilização de ketamina, utilização de alfa-2 agonistas, como o clonidina, o deximedetomidina, e, eventualmente, nas crianças mais agitadas, que se apresentam com o perfil de comportamento mais agressivo, no pré-operatório, a utilização de pequenas doses de propofol ao fim da cirurgia, que, além de promover um despertar um pouco mais tranquilo com a criança sedada, ainda traz o benefício de diminuir a incidência de náuseas e vômitos. Esse diapositivo traz essa tabela com algumas alterações importantes decorrente da utilização de substâncias em crianças e adolescentes. Clássico, a descrição de complicações neurológicas decorrentes da utilização de sulfonamida em neonatos. Devido à competição com a bilirrubina pela albumina, a sulfonamida pode gerar um aumento importante da fração livre de bilirrubina, que, por ser o neonato uma criança que ainda apresenta imaturidade da barreira hêmatoencefálica, vai permitir a passagem da bilirrubina para o interior do sistema nervoso central com muita facilidade, gerando o risco de apresentação de quernícteros. A utilização de cloranfenicol em neonatos também pode levar a complicações que sugere-se seja devido à alteração metabólica, que pode causar manifestações graves de cianose, falta de apetite, desidratação, hipotensão arterial importante, coloração acinzentada da pele, muitas vezes surgindo após dois a nove dias depois da exposição da criança ao cloranfenicol. O uso de ceftriaxona em crianças diluído em substâncias que contêm o calço pode gerar a precipitação do calço nos pulmões das crianças, fazendo com que haja possibilidade de complicações importantes. Portanto, evitar diluir a ceftriaxona em líquidos que contenham o calço, como por exemplo, o ringer lactato. Em geral, indica-se diluir em água destilada ou em solução fisiológica. A utilização de ácido valproico e propofol, como foi dito no diapositivo anterior, também podem gerar complicações importantes em crianças, principalmente abaixo de 5 anos de idade. O ácido valproico, levando a alterações supostamente por alteração de metabolismo, podendo comprometer a função hepática. Pode gerar uma hepatoxicidade de gravidade variável. A utilização do propofol, levando a maior incidência de síndrome de infusão do propofol, por mecanismo ainda não esclarecido, mas pode levar a comprometimento metabólico com acidose metabólica, rabidomiólise, alteração hemodinâmica importante, que em geral parece estar relacionada com a dose e ou o tempo de exposição da substância. Então, essas e outras substâncias podem gerar, tanto por efeito idiosincrásico, sem a explicação plausível ou conhecida do mecanismo de ação, mas também devido a alterações ontogênicas, como já foi comentado algumas vezes, que geram uma alteração ou uma diferença na capacidade metabólica na criança, principalmente em recém-natos, e pode, eventualmente, necessitar de alteração de dose, de esquema posológico, entre outros. mais é importante sempre se conhecer tanto a farmacologia da substância na criança, o seu esquema posológico ideal, e, eventualmente, estar preparado para as complicações, efeitos colaterais, oriundos daquelas substâncias, que muitas vezes se confundem com a própria patologia da criança, e a possibilidade de manutenção da substância sendo administrada sem que se perceba que aquela complicação que surgiu é por causa daquela medicação, vai gerar uma piora progressiva daquela sintomatologia, daquele quadro clínico, que pode ser, muitas vezes, grave para essas crianças. Em relação à utilização de agentes anestésicos inalatórios na população pediátrica, é importante que se lembre que a concentração alveolar capaz de anestesiar essas crianças, quando no recém-nascido, é inferior, em geral, à concentração necessária para anestesiar crianças mais velhas e adultos. A concentração alveolar média é o conceito de potência anestésica, certo? tanto para comparar potência entre diversos anestésicos, como também para saber qual que é a concentração alveolar ideal para se iniciar uma anestesia. Ela é capaz de anestesiar 50% dos pacientes, mantém eco. A CAM é a concentração alveolar mínima capaz de manter imóvel 50% dos pacientes submetidos a um estímulo doloroso, padrão, como, por exemplo, uma incisão cirúrgica. Se nós temos que 50% da população vai ser anestesiada pela concentração padrão CAM daquele anestésico, que é específico para cada um dos agentes anestésicos inalatórios, 50% vão precisar de uma concentração maior que isso. E, após o início da anestesia, o acompanhamento clínico através de valores de pressão arterial, frequência cardíaca e ou associação com a monitorização de hipnose, vão nos trazer a informação da necessidade de aumentar ou diminuir essa concentração que pode ser ideal para 50% da população, mas pode ser excessiva ou insuficiente para alguns. Portanto, em geral, a CAM, a concentração alveolar mínima, ela é a mais baixa no recém-nascido. Entre outros fatores, supõe-se que a imaturidade do sistema nervoso central e da barreira hematoencefálica sejam possíveis explicações. Essa necessidade anestésica do agente inalatório, ela vai ser aumentada à medida que a criança envelhece, à medida que há o crescimento da criança, há um aumento da necessidade anestésico, portanto, a CAM é maior em crianças mais velhas. Ela atinge o pico entre 6 e 12 meses de idade. Há um aumento progressivo até essa faixa etária e, a partir dos 12 meses de idade, começa a apresentar uma redução progressiva, atingindo uma certa estabilidade entre 5 e 10 anos de idade. À medida que o adulto envelhece, essa concentração alveolar mínima, também vai começar a reduzir ao longo do tempo. Então, é importante que se tenha essa noção para que se inicie a anestesia inalatória com um valor de concentração que seja ideal para aquela faixa etária. Sabe-se também que a indução anestésica inalatória em crianças apresenta uma velocidade de indução maior. a criança é induzida mais rapidamente devido ao volume minuto extremamente maior que no adulto, já que a criança apresenta, apesar de ter um volume corrente em termos de ml por quilo de peso igual ao do adulto, a sua frequência respiratória é muito maior. Isso faz com que haja uma diferença na relação entre volume minuto e capacidade residual funcional, gerando uma troca de concentração na capacidade residual funcional mais acelerada. Isso provoca uma indução anestésica mais rápida. Da mesma forma, quando se interrompe a administração do agente inalatório, a troca da concentração em capacidade residual funcional também vai acontecer mais rapidamente e aquele anestésico que se encontra ali vai ser retirado mais rapidamente. Portanto, o despertar também é mais rápido na criança do que no adulto. No diapositivo anterior, aquela figura mostrava a concentração alveolar mínima segundo a idade da criança após seu nascimento. Nesse diapositivo, há a demonstração em relação à idade pós-conceptual para a demonstração de que nas crianças recém-nascidas de termo, a CAM é menor do que no adulto, porém, o pré-termo, a criança prematura, ainda vai ter uma CAM menor do que da criança nascida a termo. Após atingir um ano de idade, 12 meses, a criança começa gradativamente a reduzir a sua concentração alveolar mínima até a faixa de 5 a 10 anos e a partir disso começa a ter um decréscimo gradativo e lento após atingir a idade adulta, esse decréscimo continua acontecendo e há uma diminuição importante após a faixa de 50, 60 anos de idade devido acredita-se a menor massa neurológica e há outros motivos como por exemplo a maior sensibilidade farmacodinâmica a ação do agente anestésico inalatório. Esse diapositivo traz a comparação da velocidade de equilíbrio entre a fração inspirada e a fração expirada do alotano comparando em crianças e adultos. É possível perceber que a velocidade de equilíbrio dessas frações ela acontece de uma maneira muito mais acelerada na criança como foi dito anteriormente isso se deve ao maior volume minuto da criança ao atingir o equilíbrio entre a fração inspirada e a fração alveolar a fração expirada que subiu gradativamente ela acaba se estabilizando depois de um determinado tempo que vai depender da solubilidade do agente anestésico mas comparando crianças e adultos a subida da concentração alveolar da pressão parcial alveolar em relação em direção a pressão ou fração inspirada ela acontece de uma maneira muito mais rápida como foi dito novamente isso se dá devido ao maior volume minuto da criança que faz com que haja uma superioridade na relação entre volume minuto e capacidade residual funcional isso faz com que haja uma troca uma renovação da capacidade residual funcional de uma maneira mais rápida este diapositivo traz a diferença de tempo de absorção ou tempo de equilíbrio entre a fração inspirada e a fração alveolar dos agentes inalatórios importante a comparação e a interrelação entre o gráfico da esquerda que mostra a diferença de tempo decorrente para equilíbrio entre essas frações inalada e alveolar e a relação com a coeficiente de solubilidade sangue-gás importante observar que o óxido nitroso que tem um coeficiente de solubilidade sangue-gás de 0,47 ou seja ele tem muito mais afinidade pelos espaços aéreos do que pelo sangue pelos tecidos em geral e faz assim com que haja uma mais rápida elevação da concentração da pressão parcial do óxido nitroso no alvéolo quando comparado com o metóxido flurano por exemplo que tem um alto coeficiente de partição sangue-gás em torno de 12 13 segundo algumas literaturas portanto essa diferença entre os agentes anestésicos inalatórios no que tange a coeficiente de solubilidade sangue-gás é um principal determinante na aproximação da fração alveolar em direção à fração inalada do agente anestésico essa correlação é importante tanto no adulto como na criança aproveitamos a tabela à direita para adicionar outra informação a respeito dos anestésicos inalatórios que suporta a teoria de que a solubilidade a lipossolubilidade é um dos principais fatores que relacionam-se com a potência do anestésico inalatório pode ser observado que a baixíssima lipossolubilidade do nitro do óxido nitroso em torno de 1.4 1.5 segundo algumas a maioria da literatura apresenta então uma concentração alveolar mínima de 104% e à medida que essa lipossolubilidade vai aumentando na comparação entre os diversos agentes anestésicos inalatórios a concentração necessária para anestesiar o paciente vai se reduzindo de maneira inversamente proporcional ou seja quanto maior a lipossolubilidade maior a potência do agente anestésico e em relação a solubilidade coeficiente de solubilidade sangue e gás é inversamente proporcional a velocidade com que o agente anestésico ele atinge o equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada do mesmo agora tomamos como exemplos de comparação o isoflurano e o alotano é possível perceber que no gráfico à direita há uma evidente maior velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada tanto no isoflurano quanto no alotano quando o anestésico é administrado à criança quando comparado ao adulto isso já foi comentado deve-se principalmente ao grande volume minuto que as crianças apresentam fazendo com que haja um rápido turnover ou uma rápida substituição do conteúdo da capacidade funcional da capacidade residual funcional da criança muito mais rapidamente do que no adulto fazendo com que haja então uma aceleração na substituição do gás alveolar pela concentração nova que chega e assim faz com que haja uma maior elevação da concentração alveolar em direção à fração inspirada e isso é mais intenso obviamente tanto no adulto quanto na criança quando o agente anestésico inulatório tem um baixo coeficiente de solubilidade sangue e gás como foi demonstrado no diapositivo anterior essa questão da solubilidade do coeficiente de solubilidade sangue e gás deve-se ao fato de que quando o agente anestésico ele é absorvido rapidamente para o sangue ou seja ele vai ter um baixo coeficiente um alto coeficiente de solubilidade sangue e gás com preferência pela passagem através da membrana alvéolo capilar do agente anestésico para dentro da corrente sanguínea essa concentração alveolar ela vai se manter reduzida por mais tempo até que haja a saturação dos tecidos e a diminuição da absorção por diminuição do gradiente de concentração em relação aos agentes anestésicos venosos após a administração desses agentes na corrente sanguínea eles vão seguir fluxos sanguíneos diferenciados de acordo com o tecido para onde são então transportados existem os tecidos que são considerados de alto fluxo sanguíneo os ricamente vascularizados como rins fígado cérebro coração os tecidos considerados de fluxo sanguíneo intermediário como músculo por exemplo e aqueles que tem um fluxo sanguíneo reduzido como tecido gorduroso o tecido ricamente vascularizado ele recebe uma quantidade de anestésico muito maior em um curto espaço de tempo já que obviamente eles recebem um fluxo sanguíneo mais acelerado ao mesmo tempo os outros tecidos também estão recebendo os agentes anestésicos porém velocidade menor devido aos seus fluxos sanguíneos diferenciais os músculos que tem um pouco mais de capacidade de saturação por serem um tecido bastante volumoso demoram mais tempo para saturar-se de agentes anestésicos tanto pelo fato de serem um continente grande por serem um tecido muito volumoso mas também pelo fato de receberem um fluxo sanguíneo um pouco menor do que aquele recebido pelos tecidos ricamente vascularizados da mesma forma o tecido adiposo vai receber a quantidade de agente anestésico numa velocidade infinitamente menor do que os grupos anteriores e também por terem uma alta afinidade pelos agentes anestésicos o tempo de saturação vai ser infinitamente maior então após a administração das substâncias anestésicas venosas esse fluxo sanguíneo diferenciado vai ser vai seguir velocidades também diferenciadas no tempo de saturação dos tecidos com agentes anestésicos principalmente naqueles que têm maior liposolubilidade à medida que os tecidos ricamente vascularizados se saturam com os agentes anestésicos há uma queda progressiva da saturação venosa da concentração venosa daqueles agentes anestésicos devido à sua distribuição até que em um determinado momento a concentração sanguínea se torna menor do que a concentração nos tecidos ricamente vascularizados e aí começa a acontecer a redistribuição aquele anestésico que estava diluído no sangue em alta concentração se distribuiu nos tecidos e à medida que os tecidos vão captando esses agentes anestésicos aqueles que rapidamente se saturaram no início da distribuição eles vão seguir o caminho oposto devido à inversão do gradiente de concentração que era maior no sangue e menor nos tecidos ricamente vascularizados ao fim de um tempo de distribuição começa a haver a inversão desse gradiente de concentração e os tecidos ricamente vascularizados começam a devolver o agente anestésico para a corrente sanguínea aquela quantidade de agente anestésico na corrente sanguínea desde o início da sua administração estava também sendo submetida tanto à metabolização quanto à eliminação renal e a redistribuição faz com que haja uma queda então gradativa dessa concentração nos tecidos ricamente vascularizados com diminuição tanto do seu efeito terapêutico quanto dos efeitos tóxicos acontece também uma diferença nos casos em que ocorre a manutenção de infusão contínua onde a farmacocinética vai ser importante na manutenção de uma concentração mais estável dependendo da forma como isso é administrado ao longo do tempo e à medida que há uma queda da concentração sanguínea do agente anestésico e da concentração sanguínea e da concentração tecidual nos órgãos alvo do anestésico venoso na segunda fase na fase de redistribuição então todos esses efeitos vão sendo reduzidos gradativamente em relação à administração de agentes venosos é importante conhecer-se fatos relacionados a cada droga específica o propofol ele em geral é uma droga que na criança é administrada em dose um pouco maior enquanto no adulto a dose de propofol é em torno de 1 a 2 miligramas por quilo de peso na criança principalmente no lactante é entre 2 3 miligramas por quilo de peso essa dose no recém-nascido pode ser reduzida devido à imaturidade tanto da barreira hematocefálica quanto a imaturidade cortical porém há uma maior resistência à ação do propofol tanto por aumento do volume de distribuição quanto pela maior capacidade de metabolização a criança nessa fase parece ser um pouco mais resistente ao propofol porém até os 5 anos de idade ainda existe um alto risco de desenvolvimento de síndrome de infusão de propofol que deve ser monitorizado com cuidado e muita atenção a apresentação de hipotensão com bradicardia após a administração do propofol é bastante preocupante uma vez que as crianças principalmente recém-nato e lactante tem diminuição da complacência miocárdica e assim não consegue expandir seu volume para aumentar o volume sistórico necessidade de aumento de volume de aumento de débito cardíaco são sempre as custas de aumento de frequência cardíaca e a criança nessa fase já tem fisiologicamente uma frequência cardíaca mais elevada portanto a bradicardia na criança recém-nata e no lactante pode levar a hipotensão importante precisa ficar atento em relação a isso e doses anestésicas de propofol em geral levam a apneia o tinambutal em recém-nascido deve ser administrado com muito cuidado uma vez que o recém-nascido apresenta menor ligação proteica tanto por causa da menor concentração de albumina quanto pela sua imaturidade em termos de ligação proteica já que a albumina fetal ela tem menos capacidade de ligação também existe no recém-nato menor massa lipídica e muscular que faz com que haja maior concentração de droga livre isso associado a imaturidade cortical e a imaturidade da barreira hematoencefálica faz com que a o tinambutal consiga produzir efeitos muito intensos se for utilizado em doses iguais por quilo de peso ao que se usa no adulto menores doses são normalmente associadas a maior duração de efeito nas crianças o lactante tem um maior volume de distribuição isso faz com que haja um encurtamento do seu tempo de ação na utilização em bolos mas provoca um aumento no tempo de clearance dessa substância devido ao maior volume de distribuição quando se utiliza o tinambutal em infusão contínua até porque o tinambutal em crianças maiores apresenta maior volume de distribuição por aumento da massa lipídica e muscular em relação ao recém-nato fazendo com que haja então um maior volume de distribuição e uma redução do clearance uma redução do tempo de eliminação da meia-vida de eliminação das substâncias o tinambutal ele tem uma meia-vida de eliminação de cerca de 18 horas no recém-nascido isso se deve à imaturidade do sistema enzimático hepático à medida que o tempo vai passando até chegar à fase de lactante ocorre uma ativação progressiva das enzimas hepáticas no momento em que há um alto fluxo sanguíneo hepático fisiologicamente estabelecido na criança lactante por isso há uma redução importante nessa meia-vida de eliminação que era de 18 horas no recém-nascido e chega a atingir cerca de 6 horas no lactante com o passar do tempo há uma redução fisiológica do fluxo sanguíneo hepático e mesmo com a manutenção da capacidade de metabolização pelo fígado a meia-vida de eliminação acaba se reduzindo devido a essa queda progressiva no fluxo sanguíneo hepático é importante também a atenção na administração do tionembutal principalmente em crianças que se encontram hipovolêmicas devido a indução de hipotensão que pode acontecer por depressão miocárdica nessas crianças e a apneia é frequente na indução do tionambutal para anestesia a ketamina é uma substância utilizada com cada vez maior frequência com o objetivo de conseguir analgesia pode ser utilizada como anestésico intraoperatório adjunto anestésico em doses de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo de peso e até em pré-medicação para sedação e analgesia também pode ser utilizado como agente anestésico único em algumas situações específicas como por exemplo síndromes cianóticas chunte cardíaco cianótico com desvio direita e esquerda e também em situações em que há bronquospasmo e situações em que há necessidade de indução anestésica garantindo a frequência cardíaca elevada como por exemplo um tamponamento cardíaco a utilização de doses em crianças em termos de miligramas por quilo de peso maior do que no adulto se deve a maior degradação realizada porém há uma grande variabilidade de situações encontradas em clínica na pediatria é importante sempre lembrar que há aumento da incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios na utilização de ketamina e também a incidência de alucinações em crianças maiores que pode durar até meses essas alucinações elas podem ser eventualmente prevenidas com a associação ou utilização prévia de benzodiazepínicos também há aumento da salivação que muitas vezes obriga a administração profilática ou terapêutica de antissalogogos como os parasimpáticos políticos como atropina e glicopirrolato deve-se sempre pensar bem se resolve-se utilizar a ketamina em pacientes com hipertensão intracraniana porém a utilização em doses analgésicas normalmente não levam a prejuízo nesses pacientes deve-se portanto utilizar com cuidado e o maior perigo é a hipercapnia eventualmente apresentada nos pacientes que estão em ventilação espontânea e a dose de ketamina em associação ou não com outras substâncias pode levar a depressão respiratória em doses mais elevadas e levar a hipertensão intracraniana hipertensão pulmonar em pacientes que tenham risco ou condições que possam se agravar caso isso aconteça isso deve ser tratado caso a caso com muito cuidado esse diapositivo traz esses dois gráficos que nos mostram importantes informações relacionadas com a fisiologia do volume de distribuição e do clearance ambos comparados com a idade então ao longo do tempo é importante que se perceba que há uma diminuição do volume de distribuição que começa ao nascimento tem uma queda bastante aguda até o segundo ano de idade e a partir dali mantém mais ou menos o volume de distribuição semelhante ao do adulto em relação ao clearance parece haver que é demonstrado no primeiro gráfico uma estabilização de clearance ao longo dos dois primeiros dois anos de idade como redução desse clearance à medida que o tempo passa esses dados são referenciados relacionados a ml por quilo de peso em relação ao volume de distribuição e ml por minuto por quilo de peso quando referenciamos o clearance o volume de distribuição não se altera expressivamente independente da forma como é apurado e calculado porém o clearance versus a idade quando calculado por ml por minuto por quilo de peso dá uma falsa impressão de que há uma diminuição da taxa de eliminação à medida que o paciente envelhece no gráfico à direita é feita uma conversão uma transformação considerando correções relacionadas com a lometria que é o estudo como já foi dito anteriormente dos tributos fisiológicos anatômicos entre outros que são inerentes à idade e ao tamanho de determinado paciente e após essa correção é possível ver no gráfico à direita que há na verdade um aumento da taxa de clearance o aumento da velocidade de clareamento da substância e no caso aqui é feito um estudo com a dexmedetomidina então há um aumento da taxa de eliminação o aumento do clearance ele é aumentado à medida que a criança envelhece a partir do nascimento até cerca de dois anos de idade para a partir dali esse aumento do clearance essa velocidade de eliminação ela vai reduzindo o seu aumento e até que se estabiliza ali em torno do segundo terceiro ano de idade mantendo mais ou menos o clearance até chegar aos 10 anos de idade então essa é uma correção através de estudo de alometria que leva então em consideração todos esses atributos fisiológicos anatômicos atividade enzimática entre outros outras drogas que devemos usar com cuidado e conhecimento na população pediátrica ainda mais que na população adulta pela menor janela terapêutica e maior possibilidade de incidência de complicações são primeiro diazepam diazepam tem uma meia vida bastante prolongada em recém-nascido tanto por causa da imaturidade hepática da falta de enzimas que ainda não foram estimuladas devido a falta de contato com substâncias nessa idade tão tenra e também pelo fluxo sanguíneo hepático que ainda não apresentou a elevação que apresenta à medida que a criança vai chegando à fase de lactante e assim por diante então essa meia vida de eliminação do diazepam é bastante prolongada no recém-nascido podendo chegar até 100 horas além da falta de maturidade todas as situações comentadas aqui fluxo sanguíneo hepático reduzido nessa fase ainda a produção de um dos subprodutos metabólicos do diazepam o N desmitil diazepam também é um outro problema já que é um produto é uma substância ativa que tem ação ainda mais prolongada que a droga mãe por isso o diazepam é extremamente inadequado para a utilização em recém-nascidos e lactantes com um perfil um pouco melhor o midazolam apresenta uma meia vida de eliminação de cerca de 6 a 12 horas no recém-nascido em criança maior há uma eliminação até mais rápida do que no adulto devido a fatores como mencionado no diapositivo anterior que são decorrentes do aumento da ativação de enzimas progressivamente vai chegando ao nível de atuação que se apresenta no adulto mas também é uma fase em que há um crescimento bastante importante no fluxo sanguíneo hepático portanto dois fatores associados que ao chegar a criança ali na fase de lactante a meia vida de eliminação vai se reduzindo bastante de forma bastante intensa chegando a atingir valores de 2 a 3 horas por ser menos lipossolúvel que o diazepam o midazolam apresenta um pico de efeito mais lento a sua passagem pelas membranas biológicas é mais lenta devido a essa baixa lipossolubilidade também os metabólitos do midazolam são menos ativos que os metabólitos do diazepam apesar de todas essas vantagens o midazolam ainda pode apresentar algumas situações inusitadas na criança quando comparado com o adulto principalmente devido a imaturidade da geração de resposta de interação do midazolam com seus receptores os receptores gabaérgicos que assim podem gerar respostas paradoxais como a resposta excitatória os bloqueadores neuromusculares são hidrossolúveis e apresentam um maior volume de distribuição principalmente no recém-nascido e esse volume de distribuição vai sendo reduzido com o passar do tempo a criança recém-nascida vai apresentar um tempo maior de ação do benzodiazepínico quando na reutilização do mesmo porém em doses de bolo doses únicas a redistribuição devido ao maior volume de distribuição vai causar um encurtamento do seu efeito embora haja uma necessidade teórica se for observado apenas o fator do volume de distribuição aumentado de aumentar-se a dose do bloqueador neuromuscular existe nessa faixa etária uma maior sensibilidade da junção neuromuscular ao bloqueador neuromuscular de modo que esses fatores se anulam e a dose dos bloqueadores neuromuscularizados e espolarizantes permanecem semelhantes em termos de miligramas por quilo de peso diferente da succinocolina que apresenta necessidade realmente de aumento da dose enquanto no adulto a dose de succinocolina gira em torno de 1 a 1,5 miligramas por quilo de peso essas crianças podem necessitar de doses de 2 miligramas por quilo de peso ou até mais devido ao grande aumento do volume de distribuição o atracuro ele também tem um maior volume de distribuição porém a sua maior metabolização plasmática compensa esse fator a metabolização tanto do atracuro quanto do cisatracuro que ocorre no plasma pela pseudocolinesterase pelas esterases plasmáticas perdão inespecíficas e também pelo mecanismo de Hoffman a degradação natural em condições normais de temperatura e de equilíbrio ácido básico faz com que o atracuro e os atracuro sejam drogas de boa escolha em pacientes com dificuldade de metabolização como os recém-nascidos e também nos pacientes que apresentam um grau de eliminação tanto renal quanto hepática O pancorônio além de ser uma droga já de alto tempo de ação bastante prolongada no adulto na criança ainda mais prolongada a sua ação tem uma eliminação preferencial renal que faz com que haja na fase de recém-nascido uma dificuldade extrema de eliminação pela imaturidade da função renal por diminuição da taxa de filtração glomerular e assim o pancorônio fica uma droga de escolha para cirurgias de longa duração ou naqueles pacientes que se pretende manter em ventilação controlada no pós-operatório lembrar que as crianças elas apresentam facilmente alterações de frequência cardíaca principalmente bradicardia durante o uso de succinicolina e que naquelas que recebem os bloqueadores neuromusculares do tipo a despolarizante principalmente os de duração mais prolongada o risco de desaturação no pós-operatório é maior são crianças que tem uma menor reserva respiratória devido a sua grande taxa metabólica o seu alto consumo de oxigênio sem que haja um aumento da capacidade residual funcional e assim uma reserva de oxigênio pulmonar para que a criança consiga manter a saturação por mais tempo além disso a dificuldade de manutenção de ventilação em situações de fadiga devido a menor quantidade de fibras musculares do tipo 2 faz com que essas crianças entrem em fadiga respiratória também mais facilmente esses fatores devem ser utilizados no planejamento da anestesia dessas crianças e quando possível a monitorização do grau de bloqueio neuromuscular ao fim da cirurgia seria uma boa ideia nessas crianças que eventualmente apresentam diminuição da capacidade respiratória ou da reserva muscular em relação aos anestésicos locais também há uma preocupação em relação à utilização principalmente em bloqueios e infiltrações devido a alta absorção que ocorre por conta do alto fluxo sanguíneo regional mesmo na utilização de anestésico tópico como no caso do emula que é a associação de prilocaína com lidocaína que faz com que haja uma absorção transdérmica bastante razoável na criança essa absorção ainda é maior e faz com que haja o grande risco pela maior superfície corporal menor queratinização de pele maior circulação sanguínea dérmica faz com que haja um risco aumentado na população nessa faixa etária além disso após a absorção principalmente no recém-nascido o risco continua elevado e se elevando devido a maior fração livre dessa substância já que há na fase de recém-nascido uma menor quantidade da alfa-1 glicoproteína ácida que é a proteína preferencial de ligação dos anestésicos locais também a metabolização reduzida a nível hepático naquelas substâncias utilizadas do grupo dos ésteres dos aminoamidas que tem uma metabolização hepática preferencial e necessária então os aminoamidas que tem a metabolização hepática vão ter essa metabolização diminuída na fase de recém-nascido que pode levar a mais fácil intoxicação pela associação com os fatores previamente elencados a alta absorção fração livre elevada e a metabolização reduzida na fase de recém-nascido os aminoestres tem a metabolização por esterases plasmáticas mas são menos utilizados em clínica principalmente a nível nacional terminamos aqui o segundo vídeo de anestesia em pediatria falamos sobre farmacodinâmica espero que tenham gostado do conteúdo esperamos sua visita no canal telegram tema de anestesia e no canal youtube sebastião Ernesto muito obrigado um abraço